O Plano Nacional de Educação é uma primeira lei do que eu imagino que deve ser uma família de leis que começam a construir uma nova revisão das leis que existem e a formulação de novas legislações que vão necessariamente entrar em disputa, mas que opõem essas duas narrativas, que são as narrativas do direito à educação e do direito à aprendizagem. No caso da educação e a pressão pelo Sinaeb, ela vai mais no sentido de mostrar o conjunto dos indicadores, considerando a complexidade da questão educativa e da questão do direito à educação. Agora, isso vai ser um... não está resolvido na sociedade. É difícil explicar para um pai de aluno que o IDEB não pode ser tratado como sinônimo de qualidade. A partir das informações que o INEP disponibiliza, que são públicas e estão no site, e da existência de uma instância dentro da escola capaz de permitir para o seu coletivo, que a comunidade escolar possa refletir e se apropriar desses dados, eu acho que esse diálogo pode acontecer e a avaliação externa, de alguma forma, ajudar a escola a se pensar. Tem uma questão também que não é do indicador em si, mas da política que é feita a partir dele. E o Sinaeb é uma oportunidade de fazer essa discussão. E eu acho que a oportunidade é agora. Esses indicadores de rendimento vão continuar sendo a tônica ou eles vão entrar numa ideia de sistema de indicadores e não mais de um índice da educação, mas sim de um sistema multidimensional em que a educação não pode ser observada nesse sentido. Porque a avaliação não dá para parar no julgamento. A partir desse julgamento, que consequências seriam geradas com base na avaliação? Este desenho acolhe, inclusive, as avaliações de proficiência de alunos, como um dos indicadores sim de avaliação da qualidade da educação. Discutir a avaliação significa negociar e acordar alguns parâmetros de qualidade. Esta discussão de avaliação, no meu entendimento, tem que caminhar junto com a discussão do custo aluno-qualidade, quer dizer, o que é que nós vamos acordar como elementos que vão compor o custo aluno-qualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto